Os brasileiros vêm mostrando que são bons com os carros elétricos. Se não bastasse a vitória de Nelsinho Piquet conquistando o primeiro título da Fórmula E, tivemos agora recentemente Sérgio Gimenez conquistando o título da primeira temporada do Jaguar I-Pace e Trophy. Com tanto talento e também com o mercado ditando esse ritmo de mudança de tecnologia, será que um dia a Stock Car poderá ser elétrica ou até mesmo utilizar um motor híbrido? Agora, na última etapa, em Santa Cruz do Sul, nós conversamos com pilotos e também quem comanda a categoria para saber a opinião deles se num futuro bem próximo nós poderemos ter veículos com uma motorização eletrificada. Confira aí. Cara, eu, na verdade, o que eu olho a Stock Car é que eu tenho que botar lá no parâmetro do automobilismo mundial. A Stock Car é referência no Brasil, eu acho que ela é referência inclusive na América do Sul, como qualidade de esporte, de entretenimento, de qualidade de pilotos, carros, e logicamente de tecnologia, de potência, de performance. Então, eu não tenho a menor dúvida que o futuro seja elétrico. E eu acho que todas as categorias do mundo vão passar por essa transição um dia. Ainda acho que as competições elétricas, elas ainda são específicas, elas ainda são focadas principalmente no desenvolvimento de tecnologia. E a Stock Car tem um outro foco, não é só o desenvolvimento de tecnologia. Então, não estou pedindo que a Stock Car se torne elétrica agora, mas eu não vejo como ela não se tornar, pelo menos, híbrida num futuro. Eu acho até relativamente próximo. Eu tenho 17 anos ainda, sou o piloto mais jovem do grid. Então, ainda tenho muitos anos de carreira. E a probabilidade é isso, ir mudando para híbrido, depois, quem sabe, 5% elétrico. Então, eu me imagino sim, guiando um carro elétrico e não acho que vai demorar muito para isso. Como todas as mudanças que já aconteceram no automobilismo, é questão de se acostumar. A própria Fórmula E, no começo, era muito criticada, agora já está crescendo, o público está começando a gostar mais, cada vez está engajando mais. O próprio ralo, muita gente criticou no começo e hoje todo mundo já está acostumado. Acho que vai ter esse lance do público ter que ir se acostumando, mas acho que com o tempo todo mundo vai acabar se adaptando bem. É um carro diferente, com certeza, já falei com o Kaká, é um carro diferente, guiado, tem muito torque e não tanto final de reta. Deve ter um estilo de guiada diferente, mas tendo um motorzinho empurrando você para frente e adversários para concorrer com você, está ótimo. É, obviamente, a tendência mundial, mas eu acho que tem que respeitar o timing de cada país, respeitando a estrutura que cada país tem para começar a fabricar, comercializar, buscar os elétricos. Você sabe que, obviamente, os Estados Unidos, Europa, Japão, eles estão ali um passo a frente, então vai ser a primeira experiência, é sempre lá. Mas, claro, eu acho que vai demorar ainda alguns muitos anos, mas a gente, obviamente, como toda a categoria de automobilismo, a gente está aqui para representar toda essa tecnologia e o avanço natural. A Shell, ela é, ela vem se posicionando também, não mais como uma empresa de petróleo, exploração de petróleo, ela vem se posicionando como uma empresa de energia e que existe uma tendência de mercado, a tendência é que novas fontes de mobilidade surjam para atender a demanda. Então, eu não acredito que o combustível fóssil vá diminuir, vai acabar, sim, diminuir ou migrar para outros tipos de frota, frota pesada ou para veículos que vão percorrer distâncias longas, mas, de repente, dentro dos grandes centros, carros menores, outras fontes de energia e mobilidade, como um carro elétrico, realmente vai ser uma tendência de mercado. Se a gente está se preparando para isso, no Brasil, a própria Shell, ela é parte de uma joint venture de Shell e Cozã, que é a Raizen. A Shell hoje, ela é acionista da Raizen, que é uma empresa de energia brasileira. Então, a gente já vem se preparando como um futuro para atender a essa nova demanda. investindo no desenvolvimento de novas fontes de energia. Então, a nossa participação na Fórmula E, ela é para realmente explorar uma categoria nova que está sendo usada para desenvolvimento dessa tecnologia. Então, porque a Shell, que tem no seu DNA motosportes, ela tem que, sim, fazer parte de uma categoria como a Fórmula E para largar na frente dos seus concorrentes. Olha, nós estamos atentos às tendências do mercado, à tendência das volvadoras, à tendência das categorias de ato de piso para o mundo. Então, na verdade, essa direção do híbrido do elétrico é uma coisa que parece inevitável a médio e a longo prazo. Porém, para o Brasil, para a América do Sul, parece também um pouco mais distante do que já está próximo para a Europa. Então, ainda não sei dizer quando isso vai acontecer, mas que nós estamos acompanhando e atentos e vamos nos preparar com estudos, com análises antecipadamente, isso sim. Então, são carros diferentes. Se a gente pegar um vídeo de um Stock Car de 10 anos atrás e um Stock Car de hoje, um Fórmula 1 de 20 anos atrás e um Fórmula 1 de hoje, os vídeos vão mostrar que a forma de se pilotar e as coisas que você tem que fazer são completamente diferentes. A gente vai daqui do câmbio H para passar de um câmbio borboleta, a maneira de quantidade de botões, a maneira de você brigar com o carro, a velocidade de curva, a qualidade do freio. Então, a tecnologia vai mudando e a gente tem que ir se adaptando, como dirigir o mais rapidamente possível com a melhor performance a essa nova tecnologia.